o pessoal tem muita gente pedindo para eu analisar essa ICP internet computer essa blockchain aqui de alta escalabilidade e que já tá capitalizada em 13 bi o market cap dela tá em décimo primeiro na coin market cap ela desde que foi listada na binance vou botar num time frame aqui mais longo ela só cai é basicamente ela só cai aqui no oito horas é um é só ela entrou na binance e praticamente ela aparenta tá sofrendo um despejo ela chegou a bater 2000 e chegou a bater na máxima 2831 dólares agora tá valendo 105 dólares ela só cai eu vou analisar ela ela não ela é uma uma blockchain de alta escalabilidade e velocidade não é um projeto tá aqui a o Explorer da ICP CD dá para ver aqui o as transações acontecendo aqui em tempo real na na blockchain mas como ela entrou no mundo cripto agora de repente inflaram muito market cap dela já tá com 13 bilhões de dólares né de repente pode ser ela tá buscando a faixa de justiça do preço dela né e ela é se essa esse valor inicial de 2.800 e 2.831 dólares que foi a máxima aquela o all time high dela vamos ver aqui quanto é que foi e o all time high dela foi pela coin market cap tá 737 dólares aqui mas pelo gráfico aqui da trading viu chegaram a pagar 2831 em algum momento em alguma negociação mas enfim vamos analisar ela no duas horas para ver se ela tá tentando reagir né de alguma maneira se vê se ela tá esboçando alguma reação porque ela parece que só cai e de repente algum despejo de algum dos desenvolvedores a gente não sabe o que é isso que acontece nos bastidores dessas desses projetos menores assim ali não é recente né então pessoal aqui no no duas horas como as três linhas do canal de keltner ainda permanecem abaixo da nuvem de de chimoco até o viés é de baixa do da ICP a nuvem de chimoco permanece avermelhada na projeção de 26 períodos aqui no duas horas na no afastamento da mm200 ela permanece abaixo da média móvel de 200 períodos ela tentou transpassar de baixo para cima agora no dia 3 de junho não conseguiu furar mm200 parou exatamente na na média móvel de 200 períodos voltou para baixo da nuvem de chimoco segue chapada com tricks aqui no indo indo do primeiro para o segundo quadrante da banda inferior da métrica então pessoal ICP ela não tá dando sinais de reação da força compradora ela aparenta um um despejo assim que ela ela entrou na Bina se ela só cai de repente o mercado tá buscando ainda é investigando a real faixa de justiça do preço da ICP eu e eu penso que pode ser um despejo do div time eu coloquei bem pouquinho eu não vou não investir muito nessa moeda não e no 8 horas vocês vejam que a amplitude movimentacional do ativo é é quase nenhuma tem um chover qual é o volume diário aqui e o volume diário é de 157 milhões mas o preço não não se movimenta muito vocês vejam que ele desde o dia 29 de maio ele fica entre 106 105 com alguns pão pizinhos aqui para rede para cima da para para dentro ou para cima da nuvem de chimoco rapidamente voltando para baixo então pessoal não não tô vendo ainda um ponto de entrada na ICP fica esse registro é um projeto muito interesse não é mais um projeto é uma blockchain for operacional mas muito interessante tem tem um div time brutal por trás dele dessa blockchain se a gente olhar aqui ó os desenvolvedores desenvolvedores por trás é é um é uma são de um div time altamente gabaritado porém eu não tô vendo ainda um ponto de entrada tá pessoal fica esse registro aqui da ICP tá bom grande abraço